Quem canta por gota sua Querou-se não da prisão, querou-se não da prisão Adeus que me vou embora, Adeus que me caminhe Leita que há esses teus olhos Que me quero despedir Como os cegos me confundo Amor, desde que te vi Amor, desde que te vi Nada mais vejo no mundo Quando não te vejo a ti Quando não te vejo a ti Adeus que me vou embora, Adeus que me caminhe Leita que há esses teus olhos Que me quero despedir Adeus que me vou embora, Adeus que me caminhe Leita que há esses teus olhos Que me quero despedir Amor Amor Amor